Música Bom, meus queridos alunos, estamos de volta para agora a terceira competência em que nós encerraremos a nossa disciplina. Nós vamos encontrar logo na Constituição Brasileira, no seu artigo 7º, inciso 28, o direito assegurado ao trabalhador da saúde, a higiene, a segurança, com fins de reduzir os riscos próprios do trabalho. Então, a própria Constituição já tem garantindo, já vem garantindo ao trabalhador este tipo de situação. Consequentemente, para se evitar o acidente do trabalho. Quando nós vamos partir para o lado da CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas, o capítulo 4º dessa legislação vai nos dizer, dos artigos 154 a 201, que você já conhece, que existem normas de direito relativas a obrigações e também de deveres, obrigações do empregador e deveres dos empregados, relativo à situação de acidente de trabalho. Então, nós vamos encontrar logo, de início, a obrigatoriedade das empresas, inclusive dos órgãos governamentais, para manter e promover a segurança contra acidentes do trabalhador. O artigo 68 da CLT obriga o exame médico admissional, demissional e os periódicos. E deixa os complementares para uma situação que o médico, assim, o quiser, e aí é facultativo. Logo, para declarar que a CLT tem uma preocupação muito grande com a saúde do trabalhador. Logo, no artigo 68, que nos diz que é obrigatório, e às custas do empregador, o exame admissional, demissional e exames periódicos. Deixando os complementares para exigibilidade médica e aí, nesse caso, são facultativos. O 169, o artigo 169, obriga a notificação dos acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais, doenças de trabalho e doenças profissionais. É uma obrigação do empregador fazer a comunicação à previdência social, ou seja, chamada CAC, comunicação de acidente do trabalho. E agora, o que é que é, efetivamente, começando a trabalhar, acidente do trabalho? Nós vamos encontrar a definição de acidente do trabalho já no artigo 19, 20 e 21 da lei 8.2.13, que é a lei que fala sobre a previdência social. Esta lei de previdência social nos diz logo no artigo 19, acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados previdenciários, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Veja que definição longa, mas nós vamos entender bem especificamente os elementos dessa definição. Primeiro, para ser acidente do trabalho, precisa que seja no exercício do trabalho, ou seja, o empregado esteja no exercício do seu trabalho, vinha a sofrer um acidente, esse acidente é acidente do trabalho. Ou, aquele que não sendo empregado é um trabalhador que não está vinculado, não tem vínculo empregatício, é um trabalhador autônomo, um avulso, mas que paga a previdência social, este também é o chamado segurado, esse também, se sim é sofrer um acidente em decorrência da atividade profissional dele, também tem a cobertura do benefício acidentário, por ser acidente do trabalho. E esse acidente do trabalho, quando em exercício, em decorrência do exercício do trabalho, ou em exercício do trabalho do assegurado, que a lesão vier perturbar funcionalmente e até causar a morte do trabalhador, esta é uma das características. A perda ou a redução permanente ou temporária também é consequencial do tempo que ele vai ficar inabilitado para a atividade. Se o acidente decorrer uma lesão, que essa lesão perturba funcionalmente a atividade ou funcionalmente um dos órgãos do corpo humano, do empregado ou do trabalhador, esta seja permanente ou temporária, é considerada acidente do trabalho. Então, veja esses elementos importantes da definição. O artigo 19 diz exatamente o que é acidente típico, aquele que ocorre no local e no horário de trabalho. No artigo 20 desta mesma lei, a lei 82.13, 8.213, que fala sobre a previdência social, ela vai dizer quais são os acidentes que considera, ou seja, por consideração, os acidentes por consideração, está no artigo 20. Primeiro, a doença profissional e a doença do trabalho são equiparadas, são consideradas, aliás, perdoe, são consideradas acidentes do trabalho. E o que é doença profissional? Tem uma diferença de doença do trabalho. Doença profissional é aquela produzida e desencadeada pelo exercício do trabalho. É a doença que vem peculiar e é determinada pela atividade. Diferença de doença do trabalho. Doença do trabalho é adquirida ou desencadeada em função das condições ambientais do trabalho, as condições especiais que o trabalho é executado. Se o trabalho tem uma condição específica para ser executado e vier o profissional, vier o empregador sofrer um acidente em decorrência disso, por conta das condições especiais que o trabalho é executado, e não por conta do exercício do próprio trabalho, esta é uma doença do trabalho. A doença profissional é pelo exercício. Uma lé que uma digitadora vem a ter, uma lesão de esforço repetitivo, que hoje é chamada o DORT, doença ocupacional de repetição de esforço e repetição de trabalho, esta doença, a antiga lé, hoje DORT, ela é uma doença profissional, que é um resultante do exercício do trabalho. A doença do trabalho é as condições ambientais, ou seja, o ruído que provoca uma redução auditiva, as condições que está sendo executada aquela atividade. É bem diferente. Não se considera doença do trabalho, pelo parágrafo do artigo 20, as doenças degenerativas, exemplo, osteoporose, câncer. Também não se considera as inerentes ao grupo etário, exemplo, a doença de Parkinson. Também não se considera doença do trabalho, aquelas que não produzem capacidade para atividade laborativa. Uma gripe, um resfriado, não é doença do trabalho. Também não considera-se igualmente a doença endêmica, adquirida pelo segurado ou pelo trabalhador, habitante de uma região que ela se desenvolve. Por exemplo, a malária que acontece muito lá na região da Amazônia, se a malária não tiver relação de causa e efeito com a atividade que está desenvolvendo o empregado ou com as condições que estejam estabelecidas no ambiente de trabalho dele, não pode ser considerada doença do trabalho. E agora nós vamos ver os acidentes por equiparação. Os acidentes por equiparação, nós vamos encontrar logo de início o acidente ligado ao trabalho. Que embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do assegurado ou para redução e perda da capacidade para o trabalho. ou inclusive haver produzido uma lesão que exige a atenção médica para a sua recuperação. Então, é um acidente por equiparação, o acidente ligado ao trabalho, que embora não tenha sido a única causa, pode ser uma causa secundária, pode ser uma causa coadjuvante com outras, ela tenha contribuído para a redução ou para a morte, para a redução da capacidade laborativa do empregado ou até para a morte do empregado. Isto é o chamado um acidente por equiparação. O outro acidente por equiparação é um acidente sofrido pelo empregado ou segurado no local e no horário de trabalho. Então, veja que é diferente do acidente típico aqui, porque pode o nosso aluno confundir. O acidente típico é no horário de trabalho, no local de trabalho. Aqui é aquele equiparado que, apesar de ter sofrido no local de trabalho e no horário do trabalho, seja por uma consequência de um ato até de terceiros. Por exemplo, agressão, a sabotagem, o terrorismo. Se houver a acontecer, por exemplo, um trabalhador que trabalha num shopping center, está certo? Acontece isso muito em alguns países que vivem conflitos sociais, e que venha a acontecer uma explosão naquele shopping center, este acidente que sofreu a trabalhadora que estava lá no shopping center, trabalhava lá numa das lojas, é um acidente do trabalho. A ofensa física intencional por motivo de disputa em relação ao trabalho, ou seja, houve uma disputa interna entre dois trabalhadores, houve um desencontro aí e terminou um agredindo o outro por motivo do trabalho. Se for por motivo alheio ao trabalho, não é considerado. O ato de imprudência, de negligência e até de imperícia de terceiros ou um próprio companheiro que esteja no trabalho. Ou seja, você vai passando próximo a um companheiro de trabalho e ele está com alguma ferramenta que, por imperícia ou própria negligência dele, venha atingir você, não foi o seu trabalho que você estava fazendo, você foi atingido pela imprudência, pela negligência de um companheiro de trabalho. Consequentemente, também é equiparado ao acidente do trabalho. Até mesmo um terceiro, um cliente que esteja dentro da sua empresa e que venha manusear ou venha pegar uma cadeira ou uma coisa e termine acontecendo um acidente em você. Aí sim, isso também é considerado acidente do trabalho. Ato de pessoa privada da razão. Ou seja, uma pessoa que não tenha capacidade mental, tenha racionalidade. As pessoas que são absolutamente incapazes e até relativamente incapazes. Se vier cometer um ato, uma pessoa que é senil, que venha cometer um ato contra você, pode, e isto se for no ambiente de trabalho, se for no local do trabalho, isso é acidente do trabalho. Um desabamento, a inundação, um incêndio que vem acontecer dentro do ambiente de trabalho. Ou, veja bem, o ambiente de trabalho, a gente precisa até deixar bem claro isso, não é só o local da empresa, não. Posso ser que você seja um instalador, pode ser que o empregado seja um instalador de antenas e vai ter que instalar na casa do cliente. A casa do cliente, naquele momento, é o ambiente de trabalho para o instalador de antena. Consequentemente, se ele sofreu um acidente lá, é acidente do trabalho. Vamos em frente. Ainda por equiparação, nós vamos encontrar as doenças provenientes de contaminação acidental. Isso é normalmente que nós encontramos num ambiente de laboratório, de análises clínicas, análises médicas, um manuseio com produtos químicos. Neste caso, não é efetivamente um acidente direto pela atividade do trabalho. Mas, por haver uma contaminação, haver algum manuseio lá que não foi correto, até por um companheiro de trabalho que vier afetar um outro trabalhador, também é acidente do trabalho por equiparação. E, finalmente, um acidente sofrido por assegurado, ainda que fora do local de trabalho e do horário de trabalho, mas que esteja na execução da ordem, eu falava até agora, falava na execução da ordem ou na realização de serviços sob a autoridade da empresa. Ou seja, a empresa determina que você, que o empregado, vá fazer uma atividade fora, vá fazer até uma entrega de um documento, no caso do office boy, vá fazer, inclusive, uma atividade fora do local da empresa ou numa filial da empresa. Este acidente, se vier a acontecer até, inclusive, do local, de um local para outro, ou naquele local que não é o próprio de trabalho daquele empregado, é um acidente do trabalho por equiparação. Também considera esse acidente do trabalho por equiparação quando está fora do local e fora do horário de trabalho, aquele quando houver uma prestação de serviço espontânea do empregado para evitar que haja um prejuízo para a empresa. Ou seja, está fora do horário de trabalho, está fora do local de trabalho, mas, para evitar um prejuízo para a empresa, o empregado executa um tipo de atividade e essa atividade, ele vem a sofrer um acidente. A comprovada relação de causa e efeito, este empregado sofreu um acidente de trabalho. Como também, está certo, ele estiver deslocando-se de casa para o trabalho, de trabalho para casa, e vier a sofrer um acidente, este é um acidente do trabalho e o chamado, inclusive, acidente de trajeto. É um acidente de trabalho equiparado e esta equiparação do acidente de trabalho, a doutrina chama de acidente de trajeto. Então, acidente de trajeto é quando o trabalhador ele vem a sofrer um acidente de sua residência para o local de trabalho, local de trabalho para sua residência. Veja que a lei fala local de trabalho, não fala para a empresa, não fala para a indústria, não fala para a fábrica, não fala para a loja, fala local de trabalho. O local de trabalho é onde o empregado desenvolve a sua atividade laborativa. Tá? Então, este trajeto é. Aí me pergunta o aluno, mas professor, e se ele no meio de caminho para para comprar um pão e depois segue para casa e vem a sofrer um acidente? É um acidente de trajeto? Sim. A doutrina tem entendido isso, que é um acidente de trajeto. Agora, se ele no caminho, em vez de parar para comprar um pão, parar para comprar um remédio e seguir para casa, ele para para tomar uma cervejinha na esquina com os amigos, para num bar, para para namorar, para para fazer qualquer outra atividade que não é aquela que é normal no sentido e no trajeto da sua casa, ele desviou a finalidade. Ele ia para casa, mas não foi. Ele foi agora então para tomar uma cervejinha com os amigos, bateu um papo. Então, se vier a sofrer um acidente, logo depois que ele sai daquele local, ele não está em exercício, no deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa. E aí perde esse direito de ser um acidente de trabalho. Tá bom? Ainda vamos ver, falando sobre acidente de trabalho, que o que é muito importante, nos períodos destinados à refeição ou à descanso e por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local de trabalho ou durante este, então veja bem, pode o trabalhador estar no local de trabalho, mas não está trabalhando. Pode o trabalhador estar no local de trabalho e estar na hora do seu descanso. E se ele vier a sofrer um acidente ali, é um acidente do trabalho. Aí você, mas o senhor está me levantando isso, já estava bem entendido isso. Porque tem um detalhe na lei. Se você está no seu horário de descanso, horário de almoço, não está dentro da empresa, vem na esquina tomar um cafezinho, vai almoçar no barzinho da esquina e vem sofrer um desabamento lá e vem sofrer um acidente de trabalho, esse acidente de trabalho tem uma dificuldade enorme à legislação para entender como um acidente de trabalho. Esse acidente ocorrido tem uma dificuldade enorme. Então tem muita tese, muita teoria dizendo que sim, dizendo que não. Então, o acidente fora do horário de trabalho, mas dentro do local de trabalho, este é um acidente considerado do trabalho. se estiver fora do local de trabalho, esse acidente vinha e ia acontecer e não foi aquele de percurso, saiu para fazer um almoço no restaurante da esquina e o restaurante aconteceu no desabamento lá, este acidente tem uma dificuldade da legislação para entender como um acidente do trabalho. Alguns doutrinadores defendem que sim, outros defendem que não, mas não estamos aqui para polemizar. Todo acidente do trabalho precisa ser comunicado. E quando é que deve ser comunicado? E a quem deve ser comunicado? Todo acidente do trabalho deve ser comunicado à Previdência Social 24 horas depois desse acidente ter ocorrido. E se houver morte, imediatamente a autoridade competente, delegacia local, a autoridade policial local, para inclusive haver perícia, porque o corpo não poderá ser removido se não pela autoridade judiciária que é o IML, a delegacia tem que fazer tudo isso. Caso a empresa não faça a comunicação, a CATE, a comunicação de acidente do trabalho, sofrerá uma multa e poderá ser aumentada na reincidência. Aí você me pergunta, mas professor, e se a empresa não fizer, o trabalhador vai ser prejudicado? Não, o trabalhador não vai ser prejudicado. A empresa pagará uma multa, mas poderá o próprio trabalhador, se assim tiver condição, fazer a comunicação ao Ministério do Trabalho, à previdência social, poderá um parente do próprio empregado, poderá fazê-lo também o médico que assistiu, e pode a autoridade pública, também pode fazer a comunicação à previdência social deste acidente do trabalho. uma vez não formalizado pela própria empresa, não obstaculará os direitos do trabalhador e do empregado. Pode ele mesmo, pode um parente, pode um médico, pode até a autoridade pública fazer essa comunicação. Essa comunicação é um formulário próprio, lá no próprio INSS vai se encontrar, no próprio sistema previdencial vai se encontrar, que é feito em seis vias. É um único documento que é feito em seis vias. A primeira via fica lá no INSS, a segunda via fica na empresa. A terceira via vai para o assegurado, vai para o acidentado. A quarta via vai para o sindicato, que também pode ser uma das pessoas que podem comunicar o acidente à previdência social. A quinta via vai para o sistema único de saúde e a sexta vai para a delegacia regional do trabalho. E qual é o dia do acidente, professor? Como é que a gente vai registrar qual é o dia do acidente? O dia do acidente, meu aluno, como diz o artigo 23 da lei 8.213, é exatamente o início da incapacidade laborativa. É a data exatamente que o acidente ocorreu, que indiscutivelmente o trabalhador sofreu o acidente. Mas aí você me pergunta, mas eu sou doença do trabalho, doença profissional, não é um acidente do trabalho por consideração, é uma distinção do trabalho por consideração. E como é então que a gente diz o dia que foi ocorrer o acidente? Bom, quando houver a segregação compulsória, ou seja, a data em que o trabalhador fica impedido de trabalhar, a doença vem sendo adquirida desde lá atrás. Quando chega no momento que o trabalhador não consegue mais ir trabalhar por conta daquela doença, este é o momento que está incidindo o acidente do trabalho. Ou então, o dia em que for realizado o diagnóstico, a data que a doença foi efetivamente comprovada por laudo médico. Também é o dia do acidente do trabalho. Ah, professor, mas se houver aí duas, três datas em relativo ao mesmo acidente, é a que primeiro acontecer. A primeira data que acontecer é a data do acidente do trabalho. Isto é importante para o benefício previdenciário. Vamos falar agora de um assunto muito importante nessa questão do acidente do trabalho, que se chama-se a responsabilidade civil e a responsabilidade securitária. Professor, o que vem a ser isso? A responsabilidade é exatamente quem provocou o acidente, quem é responsável pelo acidente, deve indenizar ao trabalhador os prejuízos sofridos, os danos sofridos. O auxílio-acidente, ele é a primeira indenização de um acidente de trabalho. É uma concessão do benefício do auxílio-acidente, que é uma concessão do benefício previdenciário, está certo? Ele é um tipo de responsabilidade objetiva, independente de culpa, independente de dolo, se o acidente aconteceu, o trabalhador empregado tem direito a perceber o seguro-acidente, o seguro-acidentário, que chama-se auxílio-acidente. Uma outra responsabilidade, além desta, que é a securitária, é a responsabilidade civil. Ora, a inobservância do artigo 157 da CLT pelo empregador provocará naturalmente uma responsabilidade deste trabalhador pela quebra da natureza contratual. Junto com o artigo 7º da Constituição que diz haverá reparação de danos materiais e morais quando houver prejuízo, quando houver dolo ou culpa do empregador que provocar um dano à saúde, um dano físico, um dano estético ao trabalhador, deverá indenizá-lo. Está certo? independente da responsabilidade securitária, se for provada dolo ou culpa ou inobservância do artigo 157 da CLT por parte do empregador, este deverá responder com os danos morais ou danos estéticos e pagar uma indenização prevista pelo inciso 28 do artigo 7º da Constituição. O seguro contra acidente do trabalho a cargo do empregador sem excluir a indenização é o que está obrigado para incorrer no dolo ou na culpa. Então, a responsabilidade securitária é uma responsabilidade objetiva, independente de dolo, independente de culpa, o trabalhador receberá, será assegurado, é obrigatoriedade da Previdência Social e a responsabilidade civil, que é daquele que provocou ou aquele que não tomou providência para que o acidente não tivesse ocorrido, que é o empregador no caso, ou que seja terceiros, esse responderá pela responsabilidade civil. Só que essa responsabilidade agora é uma responsabilidade subjetiva, vai depender da comprovação do dolo ou da culpa. Se houver dolo e culpa, neste caso, pagará. Se não houver dolo e não houver culpa, não arcará com este dano quem provocou, seja empresa, seja terceiros. Então, meus alunos, encerramos a nossa disciplina agora com essa terceira competência e espero que poder ter atendido todas as expectativas. Aguardo vocês nos fóruns de discussão. Tá bom? Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.